Música Nossa receita de hoje é o coelho assado. Bom, hoje a receita quem vai preparar é o Cleverton, e eu vou estar junto aqui também porque é um coelho assado. O Cleverton, vocês lembram? Ele fez o pão com o torresmo com arroz há alguns dias atrás, alguns programas atrás. Então, hoje é um coelho assado. Que tamanho é esse coelho, Cleverton? Esse coelho aqui, ele tem 2 quilos. 2 quilos? É um coelho de que dado? Esse aqui tem 8 meses também. É novo? Novo. Primeiro começamos pelo alho. Sal, pimenta do reino, suco de limão. E põe o óleo por fim. E agora o azeite por fim. Todo ele? Todo o azeite. Isso aqui vai ficar muito bom em... Ele é o bastante azeite, pra ele poder amaciar a carne. Não tem gordura nenhuma, então o azeite ele adere bem na carne e deixa ela bem macia. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu já comi carne de coelho, algumas vezes estava seca, outras vezes estava dura. E aqui eu vou comer uma carne de coelho finalmente macia? Sim. É? Porque o azeite vai poder amaciar a carne, deixar ela mais macia e suculenta. E agora qual o próximo passo? Agora ela vai descansar de hoje até amanhã, pra amanhã poder pôr no forno e levar pra assar. Agora nós vamos pôr ele pra assar. O Cleverson, então agora o que sobrou ali você já põe aqui em cima? Já põe em cima, que daí ele já vai cozinhando e pegando o sabor do tempero. Mas esse aroma, o alho é especial, né? Ele dá um aroma... Sim. Então eu vou pôr no forno e tal. Agora quantas horas de fogo? De uma hora e meia a duas horas. Vamos experimentar agora o coelho. Quanto tempo tem esse coelho? Esse aí tinha oito meses de vida. Isso aqui depende da carne macia ou mais dura. Quanto tempo de fogo? Duas horas. Esse aí foi duas horas. Hum! Que delícia! Não tem nada daquilo de carne de coelho dura. Não. Parabéns! Obrigado! Muito obrigado! Se você quiser fazer algum comentário, dar sugestões ou tirar alguma dúvida, escreva para a nossa página no Facebook, facebook.com.br rickrural. Você pode também seguir a gente no Twitter, twitter.com.br rickrural. Ou escrever para o nosso e-mail, rickrural.com.br E aí